Bom dia, malta! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago um vídeo em que vos vou mostrar a minha rotina matinal quando eu estou de folga ou então quando é fim de semana. E basicamente o meu dia começa de manhã e eu não tenho hora para acordar, malta. Eu durmo de manhã até não querer mais. E a primeira coisa que eu faço é ir ao meu telemóvel ver as minhas redes sociais todas, Snapchat, Instagram, e-mail, Facebook. Eu vejo as redes sociais todas. Para mim a melhor forma de começar o dia é escrever no meu diário da gratidão, onde basicamente eu escrevo três coisas pela qual eu sou grata na minha vida. Eu acho que esta é a melhor forma de começar o dia porque vocês começam logo com ideias positivas na vossa cabeça, com a pensar nas coisas boas que vocês têm na vossa vida. E, a sério, eu acho que fazer isto muda completamente o meu dia inteiro. E apesar de não escrever todos os dias no diário da gratidão, eu tento pelo menos fazer mentalmente este exercício de pensar três coisas pela qual eu estou grata hoje. De seguida, gosto de preparar a minha água com limão. Eu não bebo isto todos os dias, eu costumo beber um batido, mas quando estou de folga, de vez em quando, bebo assim um copo de água com um limão espremido lá para dentro. E isto é a melhor forma de vocês começarem o dia super hidratados e com extravitamina C. E se estiver um bocadinho de sol lá fora, o que eu faço é vou para a varanda e basicamente sento-me lá a apanhar um bocadinho de sol. Porque, a sério, malta, nós todos precisamos de vitamina D e aqui em Londres raramente faz sol, por isso se tiver sol, eu vou lá para fora. Nem sempre faço isto, mas eu ando a tentar cada vez mais fazer todas as manhãs, ou pelo menos uma vez por dia, que é fazer yoga. Malta, yoga é fantástico e eu adoro, eu sinto-me sempre muito mais calma. Se estiver com alguma dor no corpo, ou alguma dor nas costas, ou qualquer coisa, fazer yoga faz-me sempre sentir-se super bem, por isso eu ando a tentar fazer pelo menos uma vez por dia, de preferência de manhã. E o que eu também gosto muito de fazer, e também ando a tentar implementar, é fazer meditação pelo menos 10 minutos por dia. E tenho feito imensas diferenças no meu dia, a sério. Eu já fazia meditação, mas eu não terminei, ainda não é um hábito fazer isso todos os dias, por isso eu ando a tentar fazer todos os dias, e a sério malta, não consigo sequer descrever a quantidade de benefícios que eu tenho tirado de fazer yoga e fazer meditação todos os dias. Depois costumo preparar o meu pequeno almoço, e esta refeição nunca salto, malta. O pequeno almoço é sagrado para mim, é a refeição que eu mais adoro no mundo. Um dos pequenos almoços que eu adoro fazer e não dá trabalho nenhum, é fazer uma taça com iogurte, neste caso eu usei iogurte de coco, e depois costumo colocar uns flocos de aveia, costumo colocar umas sementes, e depois umas frutas, um bocadinho a gosto. E eu sou aquele tipo de pessoa que gosta muito de enfeitar a comida, por isso eu tenho de sentir sempre aquele tempinho extra para tornar a minha comida bonita e apetitosa. E neste caso usei figos, e também utilizei mirtilos. De seguida o que eu gosto de fazer é pegar no meu pequeno almoço, e comer para a secretária, ou para a mesa, ou para o sofá, varia muito o sítio onde eu como o meu pequeno almoço. E o que eu gosto de fazer é ir para o computador, por exemplo, ou editar algum vídeo, ou então ver alguns vídeos, ou fazer alguma coisa que eu tenha para fazer no computador, eu gosto de aproveitar esta parte da manhã para fazer, eu sou mega viciada, passo imenso tempo no computador. Aproveito também para escrever alguma coisa importante na minha agenda, ou então planear o meu dia, coisas que eu quero fazer durante o dia, para não me esquecer, eu adoro fazer listas de tudo e mais alguma coisa. De seguida vou para a casa de banho, e o que eu faço, geralmente, é aquilo que o caça da gente faz numa casa de banho, tipo, eu lavo os meus dentes, lavo a minha cara, maquilho-me, faço também algumas cenas um bocadinho ridículas na casa de banho, por exemplo, quando eu lavo os dentes, ou assim, costumo cantar, ou então ouvir música, eu acho que... não sou a única, não é? Digam-me que eu não estou sozinha no mundo. De seguida gosto de sempre lavar a minha cara, e eu gosto de utilizar este gel de limpeza da Ossia, que é super suave, não agride nada à pele, e deixa a pele mesmo super fofinha no fim. Passo que nunca pode esquecer é utilizar um creme hidratante de malta, isto é super importante para manter a vossa pele hidratada ao longo do dia. Eu adoro este aqui da Body Shop, porque tem fator proteção, protege a minha pele, hidrata, é super ótimo. E de seguida gosto de utilizar alguma maquilhagem, eu vou ser sincera, eu durante quanta folga, quando é fim de semana, eu uso mesmo maquilhagem mínima. Ponho só mesmo um corretor de olheiras, neste caso este aqui é da Nars, é o Radiant Creamy Concealer, que vocês sabem que eu adoro, é o meu corretor favorito. E eu gosto sempre de aplicá-lo com uma esponjinha, neste caso é a Beauty Blender e ela está úmida, e eu nem sequer vou utilizar a base, malta, porque ao fim de semana, ou quando estou de folga, uso mesmo, tipo, o mínimo. Gosto apenas de utilizar um pozinho para fixar o meu corretor de olheiras, e eu só utilizo mesmo o corretor de olheiras, mesmo naquelas zonas mesmo problemáticas. Uma coisa que nunca dispenso é arranjar as minhas sobrancelhas. Eu gosto apenas de, com um lápis, assim, muito fininho, e com uma escovinha, eu gosto de preenchê-las um bocadinho e de penteá-las, e utilizo sempre bronzer. Bronzer nunca falta, malta, para dar, assim, uma corzinha saudável, ou uma cara completamente deslavada. E eu gosto de utilizar, assim, um pincel, enfim, este aqui é o da Nars, é o Laguna, e é um dos meus bronzers favoritos de sempre. E, por acaso, malta, reparei agora, mas todos os produtos que eu estou a utilizar são produtos que não são testados em animais, de marcas que não testam em animais, por isso, yay! Uso também o mesmo bronzer como sombra, para ser muito mais rápido. Faço, assim, só um bocadinho desfumado, muito simples no olho, com o bronzer que eu utilizei, um pincel fofinho, e dá, assim, um efeito super, super natural. E utilizo sempre, também, iluminador. O iluminador é, simplesmente, a coisa que eu mais gosto em maquilhagem, por isso, nunca falta, malta. Se é para maquilhar, é para maquilhar como iluminador, também. Então, eu gosto sempre de aplicar um bocadinho na cana de nariz, gosto de aplicar acima das maçãs do rosto, só para dar aquele iluminado, assim, saudável na pele, estão-me a ver? E aplico, também, sempre, um bocadinho no canto interno do olho, só para parecer que eu estou um pouco mais acordada e iluminada. Oh, meu Deus! Máscara de pestanas é aquela coisa que, também, nunca falta, e eu aplico, assim, uma boa camada, para dar, assim, uma abertura no olhar, para parecer que vocês estão mais acordadas. E, a sério, malta, faz toda a diferença uma máscara de pestanas. Por fim, aplico sempre um batom ou um gloss, assim, uma coisa mesmo simples. Este aqui, por acaso, é da Colourpop, e foi um dos últimos batons que eu comprei, e eu gosto imenso, imenso, imenso da cor. É, assim, um nude. Vocês sabem que eu só, basicamente, uso nudes. De seguida, dou, assim, um jeitinho ao meu cabelo. Como o lovei no dia anterior, ele ainda está, assim, bonito e pintadinho, por isso, eu só apenas utilizar um bocadinho de shampoo seco nas raízes, só para dar aquele extra volume no cabelo, porque o meu cabelo não tem muito volume na raiz, por isso, eu gosto sempre de usar um bocadinho de shampoo seco, e de massajar o cabelo, para ele ficar, assim, wow, diva! A roupa que eu costumo utilizar no fim de semana, ou quando estou de folga, é, assim, um look mesmo super descontraído, tipo uma t-shirt, e uns jeans, e umas sapatilhas, uma coisa mesmo super simples, que eu me sinta mesmo confortável, e que me sinta bonita também, como é óbvio. Então, para este look, eu usei apenas uma t-shirt cinzenta básica, e umas calças pretas com os rasgos, e umas all-star, porque é simplesmente a coisa mais confortável deste mundo. E pronto, o meu vídeo de rotina matinal já chegou ao fim, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, eu adorei filmar este vídeo, deu um bocadinho de trabalho, mas eu adorei o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam, e a gente vê-se na próxima. Tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON